O que você fala quando você não entende alguma coisa? O que você fala? Como vai sobreviver lá? O que eu geralmente, I don't understand, mas understand para entender é na minha experiência a terceira mais usada. Vamos mudar para I understand. O mais usado na minha experiência é I see, eu vejo literalmente. Daí você pode entender mais aquele filme Avatar que fala I see you, aquela coisa, acho que veio disso. I see, eu entendo. I get it, é muito informal, mas também usado mais do que I understand. I understand, na verdade é a terceira coisa mais usada para eu entendo. I don't understand, eu não entendo. Agora, se você entender, mas não faz nenhuma ideia do que significa. Como é que seria? Verônica, como é que seria para perguntar? Sabe? O que significa isso? É a primeira vez, então, se não sou bem, não tem problema. O que significa isso? Alguém sabe? Milene? What? Nossa, começou tão bem. What? Não. What? Não. Mas é um pouco, não é específico o suficiente. Qual é o verbo para significar? Quem? Foi? Mean. Very good. Mean. Mean. Right? Significar. Então, como é que seria? O que isso significa? What? Por quê? Estamos falando de quê? Uma coisa, uma palavra, ou um som, ou alguma coisa assim. É uma coisa, é terceira pessoa singular. What does... E melhor do que isso, porque se você falar, what does that mean, e a pessoa não sabe do que você não entendeu, talvez vai repetir tudo que fala novamente. Então, melhor coisa, what does... Por exemplo, se eu falar essa palavra, e você perguntar, se eu falar, there are a lot of cobblestones, aí você pergunta, what does cobblestone mean? É melhor falar a palavra que você não entende para evitar aquela... Ok, você não entendeu isso, não entendeu isso, não entendeu isso. Claro que vai, com uma palavra como cobblestone, talvez você nem vai poder reproduzir a palavra. Então, daí você usa, what does that mean? Daí tem que fazer o processo. Mas se conseguir repetir, é melhor. Alguém sabe? What does cobblestone mean? Daí a resposta, cobblestone... Como é que seria? Significa... Significa... Right? Ainda é terceira pessoa singular. Cobblestone means... Que eu não sei como escrever, então... Paralela coisa. Paralelopípedo. Paralelopípedo. Alguém veio depois de uma aula que eu dei dessa e me ensinou como escrever, mas já esqueci. Ok? So, cobblestone means paralelopípedo. Daí você, seria a resposta para qualquer coisa. What does... Unconstitutionally mean? What does unconstitutionally mean? Unconstitutionally means inconstitucionalmente. Quase. Aí foi uma das primeiras coisas que eu tive que aprender, porque cada uma das criancinhas foi... Fala paralelopípedo. Ah, 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 ah. Fala inconstitucionalmente. Ah, 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 ah. Mas faz muito tempo sem praticar. Ok. Então, what does it mean? It means... Tem também... Isso. É isso aí. O que você quer dizer? Ok? O que você quer dizer também significa não só o que significa, mas o que você quer dizer. Então, você fala alguma coisa bem grosseira, como... Você parece bem arrumada. O que você quer dizer com isso? Então, pode ser tanto, o que significa, o que... Se você colocar you, ou he, what does he mean? Aí a pessoa fala, you look nice today. Aí sai e você, what does he mean? O que ele quer dizer com isso? Ah, good. Very good. Thank you. Aí se for se mudar para he, se for he, she, it, daí vai ser does de novo. Vai mudar de novo. Very good. Quase pode ser professor. E aí E aí E aí E aí O que é isso?